Então vamo pro quarto comigo pela vida Senta com força da minha pirata Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta o cabelo, bate na sua boca E chama de cachorro Senta, senta, senta 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 Tem que bater na piranha dentro De fato Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri